Olá meus amigos, começando mais uma edição do Pantão Policial, o seu programa diário de notícias. Hoje já com informações sem dança, sem viatura da paixão, sem nada. Hoje o negócio está mais calmo, está tudo certo, tudo legal. Olha, vamos começar falando uma coisa boa, uma mulher que recebeu alta do hospital. Ontem no programa eu falava de uma mulher que havia sido esfaqueada com golpes de canivete pelo seu companheiro. E essa mulher saiu do hospital, recebeu alta hoje, né? Ela recebeu alta, já não está mais com tanta gravidade. Por sorte, ela conseguiu se desvencilhar do autor dos fatos, que foi preso. Um homem de 60 anos foi encaminhado para o presídio de Jaraguá do Sul e já recebeu alta esta mulher de 34 anos de idade, Daniela Lana Ladislau. Que bom, ficamos muito felizes pela sua breve recuperação. Outro homem que saiu da UTI do hospital e foi para um quarto foi o Paulo Boni, de 53 anos de idade. O Paulo havia se acidentado na Ilha da Figueira há praticamente uma semana atrás, na última quinta-feira, não é mesmo? Ele caiu, bateu com a cabeça no meio-fio, teve muito sangramento, foi socorrido, levado em estado crítico para o Hospital São José, onde foi colocado na UTI e agora já foi transferido para um quarto. Nas últimas horas também tivemos dois casos envolvendo meio que um estupro, abuso de menor. No fórum, no dia de hoje, um homem de 50 anos foi lá e o juiz mandou prender pelo artigo 217, que é abusar de menor de 14 anos de idade e também tivemos aí um homem de 50 anos de idade, não é mesmo? Ou melhor, não tem idade dele aqui, estou me confundindo, 50 anos é outro. Um homem que, segundo a ex-mulher, já está um ano separado, estaria pegando a filha do casal de 3 anos de idade e passando a mão nas partes íntimas. Não tem nenhuma comprovação, não tem exame, comprove que ele passou a mão nas partes íntimas, não é mesmo? Mas está lá a palavra da mulher quanto a palavra dele. A polícia civil investigou o caso, ambos foram conduzidos para a delegacia para esclarecimentos. No Ribeirão Cavalo, uma casa foi invadida, invadiram uma casa lá, na rua Leodato José Garcia, onde o proprietário não estava em casa, invadiram, levaram uma TV 42 polegadas, um tablet cor-de-rosa, dois pares de tênis olímpicos, um cobertor e cerca de 500 reais em dinheiro. Os bandidos arrombaram uma janela para entrar no local. Até o momento, ninguém foi localizado, apesar da polícia ter feito diversas rondas no local, não é mesmo? Também tivemos aí um casal preso nas últimas horas, que estava praticando estelionato em Jaraguá do Sul. A dupla que parava as pessoas na rua, pedia dinheiro e ameaçava quem não dava dinheiro para eles. Os policiais encontraram aí esse casal no centro de Jaraguá do Sul, foram presos, encaminhados para a delegacia de polícia. Não dá, né? Tipo estelionatário, flanelinha, tem que dar ele com o pé no meio das costas para não andar longe. Porque aqui não vai se criar, flanelinha principalmente. Ou coisa chata. Outra coisa que está se criando aqui, que não pode já se criar, é o motoqueiro folgado. Tem muito motoqueiro, gente boa, que realmente às vezes sofre na mão dos motoristas que se acham, mas tem uns que estão começando a ficar folgados, estão começando a levantar o pé para criar espelho, começando a ficar do lado, ou coisa chata. Aqui no São Paulo não vai se criar, não é mesmo? Tem que se colocar no lugar. Claro que nós, motoristas de veículos, temos que ser educados e dar lugar. Não custa nada, é um espacinho para o cara passar, pô. Não vai morrer, puxar um pouquinho para o lado, deixa o cara passar trabalhando, os motoboys, que fazem a economia girar, porque estão sempre levando a coisa para cá e para lá. Mas tem três ou quatro laranjas podres que queimam o filme de todo mundo. E vocês, motoristas de bem, tem que pegar esse pessoal que fica quebrando espelho e se achando os reis do trânsito e também dar uma chunchada. Não é mesmo? Porque ninguém é dono do trânsito. E ó, por fim, uma dupla de 23 e 22 anos de idade, que foi presa ontem no bairro Chico de Paulo, PPT abordou pelo torneio de patrulhamento tático e encontrou com eles um simulacro de arma de fogo, uma arma de brinquedo possivelmente seria utilizada para assaltar uma padaria que fica naquele local. Um dos abordados já tinha passagens por porte de arma de fogo. Acabaram sendo conduzidos para delegacia de polícia, tá bom? O programa de hoje se encerra por aqui. Um rápido resumão das notícias das últimas horas. Oferecimento da CEDRO. A CEDRO, que é a loja dos móveis, para Jaraguá do Sul e região. O que você precisa, você encontra na CEDRO. São duas lojas em Jaraguá do Sul, na Adélia Fischer e também no centro da cidade. CEDRO Móveis, é a loja dos móveis do amigo Levor Bussolá. Espero você, espero a sua visita. Eu também espero que você vá, porque você não vai se arrepender, tá bom? Até amanhã, meu povo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho